E nós estamos aqui para uma entrevista exclusiva para o site Somos Todos Um, agradecendo ao Sérgio Scabia. Vamos conversar com Bert Hellinger, o criador da Constelação Familiar. Ele é teólogo, psicanalista, filósofo, escreveu mais de 115 livros e a Constelação Familiar está no mundo inteiro. Bert, como surgiu a Constelação e o que mudou de antes para agora? A Constelação surgiu passo a passo. Primeiro, eu mostrei algo em pequenos grupos. Uma pessoa que esteve presente e gravou isso, compôs o primeiro livro dele sobre este assunto. E então eu o demonstrei diante de um grupo maior. Eu queria demonstrá-lo com um grupo de 35 participantes. E mais de 300 pessoas se inscreveram. E então, junto com essas 300 pessoas, eu fui demonstrar a Constelação Familiar. E de repente, eu estava demonstrando a Constelação Familiar para muitas pessoas. Quanto à mudança, tudo mudou. No início, era muito similar à psicoterapia. Então, eu trabalhava com pessoas individualmente, diante de grandes grupos. E da mesma forma, cada pessoa podia experienciar algo para si mesma. E isso foi ao início. Bert, você acha que a maior dor do ser humano é não ter sido amado pelos pais? O que eu observei foi, uma criança que é parida, é parida com dor. E esta dor continua durante toda uma vida. E através da Constelação Familiar, nós superamos esta dor. E então, através da Constelação Familiar, o cliente retorna à mãe. E esta é a experiência mais bela na vida. E a mãe tem o mesmo valor do pai? A mãe carrega o filho dentro do ventre. Não há uma forma mais íntima. Da mesma forma, um filho também sempre é o filho do pai. Mas, em primeiro lugar, é o filho da mãe. E é por isso que, em primeiro lugar, nós levamos o cliente em direção à mãe. E como os filhos podem, então, se despedir da mãe e do pai e formar um novo sistema, uma nova família? Todas as pessoas, desde que elas são homem e mulher ao mesmo tempo, porque a mãe vive dentro delas e o pai vive dentro delas. E para que o filho se sinta pleno, tanto a mãe quanto o pai têm que ocupar um lugar dentro do coração do filho, que é um lugar igualitário. E como isso funciona é o que mostra a Constelação Familiar. Tem uma pesquisa no Brasil que diz que 81% das pessoas estão com medo de morrer. De onde você acha que vem esse medo? Este medo provém do nascimento. A entrada para a vida foi dolorosa. E o que agora importa é como superar essa dor. A morte não pode ser constelada. A morte pertence a uma outra dimensão. E a constelação pode ajudar nisso? Sim. Se a constelação familiar está disposta, está feita de uma maneira que leva todo mundo junto. Todas as pessoas que queiram ser consteladas, elas podem ser consteladas? Elas até podem ser consteladas. Mas se isso adianta algo, já está em outras mãos. Você escreveu um livro recentemente que se chama A Cura. De onde vêm as doenças? Tudo no que diz respeito à vida e morte provém de uma outra dimensão. Provém de uma dimensão eterna. Se trata sempre de um presente dos céus. E agora eu gostaria que você falasse algo sobre a culpa. Não existe a culpa. Diante desta força eterna não há culpa. Porém, quem se arroga um lugar acima desta força, tal força vai se retirar desta pessoa. Isso significa então sair do bem e do mal e ir além da dualidade? Sim, porque nem um nem o outro está em nossas mãos. Sim. O que é Deus para você? Ele é um desejo. Você acha que com as constelações nós conseguimos ter mais consciência? Sim. Mas esta consciência é dada de presente. Ela vem de um outro lugar. Ela não vem dos nossos desejos. O nome do site que nós estamos dando a essa entrevista se chama Somos Todos Um. Eu concordo. Existe uma frase sua que eu li que diz, nós não somos uma alma, nós estamos numa alma. Eu tenho muito cuidado com isso. A alma está em sintonia com uma força criadora. A alma está em sintonia com uma força criadora. Dela provém toda a bênção. E eu estou aqui com Sophie Hellinger, esposa do Bert Hellinger. Nós vamos falar sobre constelação familiar e como a partir dessa união a constelação se ampliou para outros níveis espirituais. Então, Sophie, Bert Hellinger é o pai da constelação e depois da sua união com ele, você contribuiu de uma forma muito ampla para a constelação familiar. Trazendo conhecimento energético, espiritual e pela primeira vez falando sobre vidas passadas. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu acho que se partimos do princípio que a vida se inicia com a nossa entrada nesta vida, que isso é muito limitado. Eu acredito que a vida seja eterna e que nós trocamos de corpo. E é por isso que algumas pessoas têm uma vida mais fácil e mais difícil. E se nós não incluirmos as vidas passadas, as vidas anteriores, então esta vida presente, atual, nos pareceria muito injusta. Porém, se incluirmos estas outras vidas, então tudo está no seu lugar certo e tem a sua justificativa. Aqui no Brasil é muito mais fácil a gente falar sobre isso. Na Europa, você tiver alguma resistência em relação a isso? Eu não sei. Eu falo da minha própria experiência. E eu vivenciei coisas que só podem ser de vidas passadas. E desde que eu incluí tudo isso, a vida é simplesmente maravilhosa, ampla e sem nenhum julgamento. Por isso, eu também consigo olhar para outras pessoas e consigo também acompanhá-las nas dores que experienciam. E por eu respeitar isso, essas pessoas também ganham força. Você é uma estudiosa de energia e física quântica e introduziu um curso muito importante para quem trabalha com constelação, que se chama Cosmic Power. Você poderia falar sobre o seu trabalho? Cosmic Power é uma força que atua atrás de tudo o que existe. E se partirmos do princípio que só percebemos aquilo que vemos, é muito limitado. Não é bastante. E é a minha experiência sem Cosmic Power. Eu não consigo realizar uma constelação. E eu digo aqui, conscientemente, fazer uma constelação. Uma constelação, na verdade, acontece. Ou ela não acontece. E por isso que eu preciso do acesso a um outro plano, aqui neste plano, para revelar algo, para aparecer. E outra coisa revolucionária que você fez foi dar um curso só para homens. E eu ouvi deles que foi um curso super importante. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Bem, infelizmente, quase nada foi publicado porque os participantes gostavam de ter algo pessoal exposto. E é isso que eu respeito também. Mas desde que eu conheço a constelação familiar, eu sei do poder que as mulheres têm, como os homens sofrem com este poder e como eles se encontram entregues às mulheres. Porém, graças a Deus, as mulheres não sabem que força elas possuem. Se elas soubessem, eu só posso pedir clemência de Deus para os homens. E outra coisa que eu gosto muito é quando eu vejo você constelando casais. O que faz um casal ficar junto ou se separar? Esta é uma pergunta bem ampla. E a primeira resposta que eu gostaria de dar é quando a mulher pode continuar como mulher, assim como ela é, e o homem pode continuar como o homem que ele é. Se nenhum dos dois quer educar o outro para ser diferente, então a chance de dar certo é muito grande. E um outro aspecto é que ninguém pertence a ninguém. Durante um tempo, a pessoa pode se entregar à outra, mas dentro da relação não existe nada eterno. E uma última pergunta, até queria perguntar mais. Nós podemos, com amor, nos abrirmos a essa evolução, a essa ordem, ou é uma arrogância nossa? Eu não acredito que uma pessoa sozinha consegue fazer isso, realizar isso. Cada ser humano precisa do outro, do próximo, independente até que ponto essa pessoa progrediu. Obrigada. 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 Obrigada.